Música Tudo bom pessoal? Bem-vindos novamente ao canal Ergan Brasil Essa semana mostrando um pouquinho do meu cantinho da edição Choveu muito no final de semana Eu peguei uma grip forte e não consegui sair para fazer outros tipos de vídeo Mas dando uma fuçada nos meus arquivos Acabei achando alguns vídeos em slow motion que eu não havia publicado ainda Então, essa semana uma compilação de vídeos em slow motion para vocês Não é muita coisa, mas tenho certeza que vocês vão gostar Valeu! Como minha luneta está zerada a 50 metros e o alvo está a 20 O ponto de impacto vai ser aqui Música 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 Pessoal, espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Até o próximo vídeo, valeu! Música